Vamos fazer mais uma alteração no nosso projeto, só que agora para utilizarmos o recurso de internacionalização, que também é conhecido como i18n. Bom, e o que nós precisamos fazer? Vamos ver aqui. Primeiro vamos criar um novo atributo, que é do tipo resource bundle, que é do próprio Java. Vamos importar a classe e criar aqui o atributo bundle. Como é que nós vamos obter um bundle? É claro, vamos pedir aqui para o CDI, o CDI que vai criar esse objeto e gerenciar essa instância. Como é que nós vamos usar agora esse bundle? Bom, não é uma boa prática estarmos colocando strings contendo mensagens para o usuário ou para o log diretamente no nosso código Java. Portanto, vamos tirar essa mensagem daqui e no lugar usar o bundle. Se a gente fizer aqui bundle getString, vocês vão ver aqui que tem esse método, que recebe uma chave como parâmetro. Vamos colocar aqui uma chave, matrícula.sucesso. O que é que acontecerá aqui? O resource bundle vai identificar essa chave e vai procurar em um arquivo o valor correspondente para essa chave. Que arquivo é esse? Vamos olhar agora. Vamos aqui na estrutura do nosso projeto e na pasta source main resources, criar o arquivo. Usar aqui o atalho ctrl n e criar um arquivo do tipo properties. Next e vamos nomeá-lo como messages. Neste arquivo, vamos colocar a nossa chave, matrícula.sucesso e colocar aqui a nossa mensagem. Não precisamos aqui das aspas duplas. Tiramos elas e pronto. Pronto, fizemos as modificações para usar o resource bundle. Agora, claro, precisamos rodar os nossos testes para verificar se nossas mudanças acarretaram em algum problema. Olha só, no JUnit não há problemas e a nossa mensagem continuou aqui aparecendo no console do Eclipse. Bom, e se em nosso projeto nós precisássemos parametrizar essa mensagem? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que queiramos aqui mostrar o nome do aluno matriculado. Como nós fazemos isso? Temos que passar um parâmetro. Um parâmetro a gente passa dessa forma, com chaves e um número dentro dele. Ou seja, a gente pode ter mais de um parâmetro usando desta forma. No nosso caso, é apenas um parâmetro, que é o nome do aluno. Vamos retornar aqui para a classe turma, porque precisamos fazer mais um teste, ou mais uma modificação. O resource bundle, que nós temos que usar agora, não é mais o resource bundle do Java. É o resource bundle do framework do Emosle. Por qual motivo? Vocês vão ver agora. Vou fazer uma importação melhor aqui, porque essa não ficou muito elegante. Vamos apagar essa importação e pedir para importar mais uma vez. Com o resource bundle do Emosle, você tem mais uma opção aqui. No getString, você pode passar mais um parâmetro. Vamos olhar aqui. Olha só, você pode passar uma listinha de parâmetros. Que parâmetro nós vamos passar? Vamos passar o nome do aluno. Apenas isso. Este resource bundle é do framework do Emosle e foi criado apenas para suprir essa necessidade. Pronto, feito isto, podemos rodar mais uma vez os nossos testes. Vamos verificar aqui que não houve erro. E aqui, nossa mensagem do log, vocês estão vendo aqui que agora apareceu o nome do aluno matriculado. E aí, meuselie, vocês estão vendo. E aí, meuselie, vocês estão vendo aqui que eu te ab이를 cair no ar. E aí, meuselie. E aí, meuselie. E aí, meuselie. Obrigado.